O Homem Lua voltou, o Altíssimo me fez ruim, único, incomparável, me deu um par de asas e me mandou voar, bota as asas de fora neguinho, bota as asas de fora neguinho, vindo oornapa, soato cânca do maro, me deu um parque doutor na vinh damas, portanto, vindo até aranda, amig supongo, não de pouco, não de pouco a dir mange, Vamos lá. Periferia SP anos 70 Do amor de Jorge ou do...